Música Gente boa, gente abençoada por Deus, que Deus colocou no mundo para me ajudar. Por isso eu agradeço a Deus por você que curte, que assiste, que compartilha o meu vídeo, que se inscreveu para visualizar, que se inscreveu para curtir, que se inscreveu para me ajudar. Eu graças dou a Deus por vocês, entrego vocês a Deus. Muito grato a vocês de antes e vocês que estão chegando. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje aqui que eu mudei os meus cactos lá para cima da laje. Só esse ficou, porque até o meu marido me aconselhou que deixasse, porque ele está muito bonito aqui, ele leva sombra aqui de manhã e de noite, ele não sabe o que é ver sol. Então, a gente já vai subir ali na laje e eu vou mostrar como ficou todos os meus cactos para vocês. Tá bom? Vamos lá? Já em cima da escada e aqui, ó, está aqui. Vou tecer o fórbio para cá. Olha aqui, ó, meu crauá. Isso aqui é a matéria-prima que faz corda. Ele está lindo. Eu espero que ele venha florir, que a flor dele é um espetáculo. Aí aqui, gente, aqui em cima da laje, viu? Não olha não, que só tem bagunça. Aí, gente, aqui o meu cacho do amendoim, o bichinho estava para morrer, só tinha raiz, gente. Eu vou pendurar ele ali, porque ainda não terminei de organizar. Aí eu passei ele para aqui, ó, o meu cacto do amendoim. Aqui, esse que eu fiz aqui, esse mix que eu fiz aqui, olha. Esse aqui eu não sei porque não vai para frente, gente, do tempo que eu tenho esse aqui, mais de um ano. Mas está até bonitinho, não está? Cacto do amendoim. Aqui, esse aqui nasceu. Vai quebrando e eu vou botando assim. Aí eu estou gostando. Olha, a minha fadinha. A minha fadinha eu comprei pequenininha, até que ela está desenvolvendo. Ó, gente, aqui tem uma cabeça de frade. Olha, aqui tem esse aqui. Ó, ó, eu não sei como é o nome, não, ó. Mas que eu estou achando ele lindinho, eu estou. Ele está botando tantos filhotinhos. É mamilária, não é? Mas mamilária o que é que eu não sei. Esse aqui é a orelha de micre, da amarelinha. Eu tenho ela, já tem um tempão, ela já esteve bem mais bonita. Mas eu sou assim, eu sou iniciante. Eu preciso, assim, eu não sei cuidar desses cactos assim, mais melindrosos assim. Então eu vou aprendendo, tá? Eu vi o Alexandre fazendo o adubo, 10 e 10 para cactos e suculenta. Então eu já fiz, assisti dois vídeos dele. E aí fiz. Então tudo aqui é adubadinho, né? Botei tudo como eu vi o Alexandre fazer. Aí aqui em cima do tanque, gente, eu trouxe assim. Vou mostrar por causa do sol. Trouxe esse aqui. Ó, é o cabeça de micre do espinho branco. Essa outra mamilária que ela está muito bonita, não está? Ó, gente, quem gosta de cacto vai concordar comigo. Quem não gosta, eu acho que quem não gosta nem abre o vídeo, né? Nem vê o vídeo. Porque se você não gosta, você vai abrir o vídeo só para comentar coisa ruim ou para dar dislike. Não faça isso, não. Pelo título do vídeo, você já vê que é uma coisa que você não vai gostar, então. Mas se você gosta, como eu, dá o teu joinha. E aí, vai. Fala bem aí dos meus cactozinhos, bichinhos, tadinhos. Tão humildezinhos. Olha aqui, ó, para esse aqui. Tá lindo, ó. Vendo? Olha como ele está de filhotezinho. É o quê? É mamilária, né, Silene? Eu pergunto a Silene, gente, Silene Cactos, porque ela que sabe de tudo. Ó, esse aqui eu comprei como cabeça de velho. Mas já me deu florzinha, ó. Olha como ainda tem botão. Ó, esses dias minha filha pensou que eu estava ficando, era doida. Eu, ei, que linda, não sei. Eu acho que os vizinhos também pensam. Não é, a vizinha doidou? Porque, ei, meu Deus, que coisinha linda da mamãe. Ei, não sei. Ei, pula e bata o palma. Acho que os vizinhos pensam. Mas é tão gostoso que vocês nem sabem. Tá? Aqui, ó. Mais uma florzinha. Aí, esse aqui eu sei também. Gente, é porque eles estão em cima do tanque aqui. Aí eu tenho que mostrar por causa do sol. Esse aqui, quando eu comprei, a Lady Sagaz me disse que era... Era um cacto monstruoso. Eu comprei pequenininho. Ele tá bem grande, ó, gente. Tá lindo. Eu gosto. Esse espinho dele aqui, bem vermelhinho. Eu acho show de bola. Vou falar no espinho, gente. Eu tô aqui com as mãos todas espetadas. Com o vestido todo espetado. Porque a gente fazendo essa arrumação aqui. Eu e o severino dos gatos. O severino das plantas. Vocês sabem quem é o severino das plantas? É o meu esposo. Porque tudo eu digo... Eu chamo assim... Altino! Aí depois eu disse, sim, não. É melhor chamar severino das plantas. Que ele já sabe que é pra ajudar com as plantas. Então, aqui, ó. Olha que lindo, ó. Eu tinha dois. O bem grande eu dei pra minha filha. Que ela também gosta de cacto. Eu não sei o nome. Eu só sei que é muito lindo, gente. Ele é muito charmoso. Esse cacto. Então, aí aqui, gente, tá a banheira. Que foi do projeto Duli, né? Do projeto Salvo o Meio Ambiente Seja Duli. Eu fiz. Tá aqui. Com essa cara de pamonha aqui que eu fiz. Né? Mas deixa ela aqui. Ela tá sorrindo pros cactos. Aí tá aqui, ó. Aqui, ó. É uma... Esse cacto. Eu tenho um vídeo dele no canal. O título é... Veja que cacto lindo. É cada roda enorme. Aí a mulher me deu uma roda. Deveria ter me dado um bocado, né? Mas só me deu uma rodinha. E aí... Eu plantei. E aí, ó. Como ele já está, ó. Mas não tão saindo grandona que nem os dela. Aí aqui também, ó. Tem cabeça de frade. Tem esse aqui que eu comprei pequenininho. Já tá grande. Esse é cabeça de frade. Cabeça de frade. E lá se vai cabeça de frade. E aqui. Aí aqui... Tem esse outro deserto. Tudo tava lá embaixo. Mas além de não caber, né? O Severino das Pantras disse que de vez em quando se espinhava. Aí, ó. Aqui, ó. Como ela tá bonita. As rosetinhas. Essa aqui, eu tô achando ela muito saudável. Eu vou mostrar pra vocês as que deram a coxanilha. Aí, ó. Fica nascendo aqui. Esse aqui é o carro do santo. Que é o santo remédio. E as drangometiana aqui, ó. Os arantodrangometiana aqui. Será que eu tô falando certo? Drangometiana. Acho que é. Aí, deixa ficar tudo mix. E as palminhas. Eu coloquei pra cá porque não estão florescendo. Então, eu achei que elas estão com falta de sol. Aí, aqui tem mais. Isso aqui, ó. Isso aqui eu trouxe do mato. Mais essa cabeça de frade. Essa calanchoe que tá nascendo aqui, lindinha. Ó, ó. Aqui, ó. As drangometiana como estão aqui. E essas palmatórias que tem flores lindas. Mas não quiseram florescer mais. Aqui, isso aqui também eu trago do mato. Esse aqui eu trouxe também do mato. Pequenininho. E olha aqui como tá saudável. Eu tô achando tão linda. Essa corzinha que tá, essa coroa. Elas não colocaram flores, não. Acho que ela vai colocar. Eu vou mostrar que floriu totalmente. Essa aqui eu esqueci lá na minha casa. A bichinha ficou tanto tempo lá abandonada. Aí, veio pra cá. Eu plantei aqui. Ela vai se recuperar. Ela vai. Olha. Essa aqui tá bonita. É ali na cena que eu achei. Ali parece que é um... Sei lá. E aqui é assim, ó. Tá bom? Aí, aqui tá o meu pé de chique-chique. Né? Deixa eu mostrar aqui por trás. Solta um candeã pela frente. Pé de chique-chique. E aqui está o meu agave. Tava muito judiado ali embaixo. E aí, eu botei ele pra cá. Muito lindo ele. Muito lindo mesmo. Tá? Show. Aí, aqui tem a trançagem. Olha, gente. Vocês que me perguntaram aí nos comentários, já. Umas dez pessoas. Se eu sabia remédio pra útero. Gente, tem no canal. É trançagem. Aqui é o que é trançagem. Isso aqui cura. Cura útero. Cura ovário. Tá? A babosa. Tem lá. Ensinando fazer a pomada com a babosa. Tem tudo isso. E aqui é aquela cabeça de frade que eu gravei o vídeo. Aí, a Silene comentou. Por que você não trouxe? Então, três meses depois, eu voltei lá na minha terra natal e peguei ela que estava no mesmo lugar. Ali ela. Ela floriu bastante. Junto com ela tem esse outro cacto que eu trago do mato. E as palmatórias que estão bem verdinho. Deixa eu ir pro outro lado ali pra eu mostrar os ramos. Aqui tem esse aqui, ó. Ele é... Eu esqueci como é o nome dele, gente. Sei que ele enrama, sabe? Essa palma que tá aqui com ele. Ela tá com um design muito lindo. Eu espero que eles passem a florescer agora. Depois que vieram pra esse sol pleno. Aqui é a palma sem espinho que eu ganhei. E aqui, gente, esse tem uma flor muito linda. Só que ele se esgalha. E aí ele foi podado, né? Aqui tá esse outro aqui. Você já conhece. Ó o que nasceu aqui. O aranto. Que coisa linda. Ó. Tudo ficando bonitinho aqui por causa do sol. Tudo ficando legal, ó. Tudo depois que vieram pro sol começaram a ficar assim com essas rosetinhas. Ó. Só o que tá feio ali é o bredo porque não tá mais... Acho que já tá saindo o tempo do bredo. Ali tem mais uma cabeça de frade. Essa palma aqui que está linda. Aí aqui... Tá essas lanças. E eu gostaria de mostrar pra vocês o meu mandacaru. Eu não sei se vai dar pra ver por conta do reflexo do sol. Mas até aqui ele é verde. Daqui pra cá, gente, ele está azul. Não tá dando. Eu tô vendo aqui. Não tá dando pra ver muito, não. Mas, ó. Da minha mão pra baixo ele tá todo verde. Aí daqui pra cá está azul. Então, veja como eles gostaram de ficar aqui em cima da laje. Amar. Aqui tem essa eufórbia. Cardo Santo. Maria. Cardo Santo. Isso algumas pessoas da minha cidade podem dizer. Mas, Cardo Santo, os pés de calçada tá cheio. Mas, vai chegar o tempo que eles vão ficar em extinção. Não vai ter. E eu vou ter os meus aqui conservados. Por quê? Porque aqui é o remédio pra o AVC. Aqui é o remédio pra intestino. Pra comida que faz mal. Eu tenho o vídeo no canal. O nome é Cardo Santo. Um santo remédio. Você olha lá que você vai ver. Por que é que eu conserve. Além de que a florzinha dele é uma flor linda também. Então, assim, murchinho. Porque tomaram o sol o dia inteiro. E eu não molhei ele. Ele tá sequíssimo. Dá uma olhada nele aqui agora. Tá? E então, aí, são esses aqui. Aqui é uma xananas. Que eu vivo querendo ter elas. Mas elas não gostam de mim. Essa hoje abriu a florzinha e fechou. Ali, ó. Tá assim. Aí, vou finalizar aqui, gente. Mostrando o último que eu fiz. Tá? Agradeço até meu esposo. Que ele me ajudou bastante. Eu fui no mato, gente. Quase que enlouqueci. Até gravei o vídeo lá. Mas aí, depois, fui limpar o celular. Acabei excluindo o vídeo. Gente, essa palma está a coisa mais linda do mundo lá na mata. Tá lindo demais. Aí, o meu esposo, né? Sempre perguntando pra que é que eu queria. Como é que me pergunta pra que é que eu quero? O que é que você quer isso? Eu disse, leva, pelo amor de Jesus. Tava cheio de botãozinhos. Gente. Ai, gente. Aí, hoje, eu disse assim. Hoje, eu tenho que filmar, gente. Como já abriram os botões. Olha, gente. Gente, lá na mata, tem um pé. Que você precisa ver que coisa mais linda do mundo, gente. Todo florido. Aqui, os meus. Gente, ainda tem botãozinho pra abrir. Aqui, os que já veem com botãozinho e caiu. Olha, gente. Que coisa mais linda. Agora, espinho. Espinho até umas horas. Aqui, eu coloquei uns pedacinhos dos cacos que vai caindo. Aí, o meu esposo disse que não precisa me preocupar que isso aqui vai encher dela. Coloquei aqui essas cabeças de frada e dei um banho nela. Ainda está com coxonila. Essa aqui também estava. E esse aqui, eu comprei bem miudinho. E aí, tá legal. E aí, gente. Aqui, eu finalizo dizendo assim. Se você gosta de cacos, eu sei que você vai comentar. Que você vai dar o seu joinha. Que você vai compartilhar. Se você não gosta, eu sei que você abriu e fechou o vídeo, né? Então, olha, gente. Muito obrigada a vocês que chegaram agora. Você que já está aí há muito tempo. Olha, meu cactuáriozinho lindo aqui em cima da laje. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado.